Aí ó, segundo mapa eu vou na sua, Fúria, agora jogando mapa da escolha da nave, né, Fúria 0, nave também 0, é ter fé aqui pra trazer segundo mapa e jogar o último, que aí, né, é uma Dust 2 agora, velho, já foi o Tchelo, já foi o Yuri, Bombe B é deles, Papocão foi embora mesmo, hein. Não, não fui embora não, não fui embora não, vamos que vamos, velho, vamos que vamos, tava um pouco triste, mas o Crack falou isso mesmo, velho, teve coisa boa, a gente tá perdendo uns detalhes que não pode, né, vamos lá, vamos ganhar esse segundo mapa, velho. Fallen Fallen Cacerato Ué, ó, ó a animada Como que tinha um cara na frente? Ué, meu Deus Ué, meu Deus Ué, nuai, meu Deus Sete mil Ué, tenho um cara na frente Tinha um cara na frente dele Ou eu tô cego Não tinha Caramba rapaziada Olha lá, o Cid já dá aquela coçada na testa 7k velho Porra, 7k O cara nem comprou a W amaldiçoada Não teve replay Tamo junto, 1 e 40 39, 38 7, 6, 5 4, 3 Mano Nada, nada A gente tem que alinhar as expectativas O quanto a gente precisava ter ganho o primeiro mapa Eu acho que bastante Mas jogamos Jogamos um de igual para igual 13 a 11 no primeiro mapa Foi É torcer agora, né? Ó Round armado nosso Torcer para a Fúria conseguir trazer esse segundo mapa Mas é o que é, velho, né? A gente não pode decidir Se o segundo semestre da Fúria vai ser um sucesso ou um fracasso Por uma MD3 contra a Nave, né? Lógico Presente Isso aí é presente, velho Porque senão Presente total A gente vai ficar numa loucura, rapaziada A gente vai ficar numa loucura, pô Não, pano, pano Como não pega Olha lá Legal O Wonderful não conhece o mapa Travou, né? Eu acho que travou Beleza Ele não conhece o mapa Skulls 2x 2, não é 2 por 1 O Fallen Nossa, a garrafa bateu nele E como está queimando? Se ele estava dentro da smoke e a garrafa bateu nele Porque bateu e voltou Ué Ué Ué, rapaziada Ué, rapaziada Ué, rapaziada Ué, o pessoal está me acusando de pano Pano Eu vou mudar Eu não vou mais passar pano, não, velho Primeira coisa Errado está você De acreditar no Brasil, tá ligado? Não está errado acreditar no Brasil Não Não está, não está Não Tem que acreditar, velho Mas acreditar Não quer dizer que vai ganhar Mas acreditar Não pode parar de acreditar nunca, velho Que isso, mano Ai Cara, é duro, velho É duro, Brasil É duro, velho Não, mas pô Você falou uma parada muito, tipo Muito real e muito simples Tipo assim, pô A gente não pode dizer Por uma MD3 contra a nave E a galera fala que isso é pano É Calma lá também, né, rapaziada Calma lá, velho É duro Porque eu me pego naquele momento Que eu começo a pensar Caralho O que eu posso fazer agora Para ajudar o Brasil ganhar Não é isso? E não tem muito, velho O que a gente pode fazer É mandar energia positiva, velho Acreditar, torcer, ter fé É isso, velho É isso É isso É do time da nave C4 vai sendo plantada Estreia, né, do Brasil Estreia da Fúria Vai ficando complicado aqui, né O round Mas ainda começo de segundo mapa Um mapa aí que a nave gosta bastante Mapa de confiança aí da nave Toma, marreco 4x0 MBR joga hoje, velho Gal, vem torcer contra os BR O que vem torcer contra os BR, pô? Olha aí, velho Tem torcida agora contra os BR, cara? É, esse que é o problema Esse que é o problema O problema não é tipo o cara criticar O problema é esse O cara quer torcer contra mesmo, velho Mas tem que deixar, velho Tem que deixar É, cada um, cada um O mundo é livre Tá ligado? É isso Pode torcer contra Vai torcer lá na stream oficial, pô Não pode? Não, pô Acho que pode Claro que pode O mundo é livre É, mas, pô Não é recomendável Mas é permitido Tô gostando desse Fallen Cello de AW, velho CT aí tem Uma parada meio O plano Uma parada meio SK, né? Essa miragenzinha, né? É, né? Rolava F Por isso que ela tá acabando com nós Ô, mano Esse round começou 5x3 Não começou, não? Começou 4x3, né? 4x3, né? Teve a 3 de kill ali É, esse round na real Os caras tão indo B é guardar, né? Admitir agora que erramos aí o risco E nem foi ruim essa rotação O problema é que é ruim Porque já tá 4x0 Aí você rotaciona E erra o bomba E vai pro 5 É É É a roda, né? Falando em roda Acabou lá, velho Acabou lá A Vitality Já Termina o confronto dela Vitality, né? Tava jogando contra a M80 2x0 pra Vitality Parciais aí De 13x11 no primeiro mapa E 13x5 No segundo mapa aí, velho Então NT-M80 Não é o jogo do Mi BR agora, né? É que tem o Note Before Mas o do Mi BR Spirit deve ser na principal, né? Ou é VP e Call na principal? Ah, isso eu não sei, Gal Pra ser sincero Tem aqui Tem aqui EWC2 Não, não Spirit contra o Mi BR é na B F Pelo menos no que eu tenho aqui Mano, em nenhum lugar do planeta VP e Call é um jogo melhor que Spirit e o Mi BR, velho Em nenhum lugar desse planeta Só pelo Donk solo, né? Não é? Você nem faz o Mi BR, velho Só pelo fator Donk, velho Em nenhum lugar do planeta, velho Mas eu posso olhar aqui no schedule E não começa antes do que 9 horas o horário daqui Agora são 8 horas É Vocês acham que aqui vai pro terceiro mapa? Eu quero, mas não parece Mas eu não sei, Gal Eu acho que a gente tem que Vamos pensando muito nisso Às vezes tem que contratar algum especialista de gráficos Pra tentar entender e explicar algumas coisas, velho Existe meio que um rolê Mas é sério isso Existe meio que um rolê, mano Que tipo, existe uma zona Em que o jogo abre E uma zona que o jogo fecha E se você não aproveita essa zona Essa zona que abre Ele nunca mais volta, tá ligado? Eu acho que eu tô escutando mal Tipo assim Tem uma hora que o jogo não é possível Eu entendi Se você não aproveita essa hora Fechou e não tem mais volta O esporte é assim no geral, né? O esporte competitivo em grupo Ele é mais ou menos assim, velho Tem um momento que a oportunidade A janela de oportunidade se abre E esse momento A cada nível maior de jogo Esse momento é menor E a cada nível maior de jogo Se você não aproveita esse momento menor Você é muito mais punido, velho Perfeito, é isso É isso Presente pra vocês dois E tá aí a primeira kill JL rodando TV Que nem um nerd É duro, velho É duro É duro Não, é duro Agachado na TV Ganhando de 5 a 0 Parabéns, JL Vai ganhar um major De novo É o pior, né? É nele É o pior Ele tá lá e matar, né, velho Ó Pollen Opa Toma Yuri chegou Yuri foi Ai, B é deles 2x3 C4 plantada Nem vai, rapaziada Pô, é só o começo, velho É só o começo, minha gente Mano, eu tenho uma notícia muito boa Sério mesmo E, velho Mano, vocês vão ficar bravos Mas, velho Matemática, tá? O último campeonato que o FURIA jogou antes desse Foi aquele que o The Mongols venceu até E que teve a fase de grupos full melhor de 1, lembra? Tá E o FURIA jogou super bem E acabou perdendo o punido no playoff Verdade Do Yawa Mano, amanhã Amanhã FURIA é favorito na Super Lawyer melhor de 1, velho É Eu me sinto um mensageiro Que só tenho notícia ruim pra dar, Tigrão Pô, se é melhor de 1 amanhã nesse campeonato de Lawyer é Godgal Isso, porra Não é bom tá nele Mas se tiver nele, velho E aí eu voltei Ó, a gente vai ter que ganhar melhores de 1 de times como M80, Sashi, FlyQuest Pô, é possível, velho Calmou, calmou, calmou Cara, é foda, velho Lá voltou o mensageiro, Apocão Mais notícia ruim pra dar, velho É foda, velho Cara, que só é Não, cara, não tava com saudade da derrota Você chega e aí, porra O Gal voltou de férias Ele trouxe uma notícia pra mim Toma tua notícia aí Nave 6 FURIA 0 Segundo mapa Perdemos o primeiro, rapaziada Ai, velho É muito... Calma que o semestre já tava batizado de como é que é O abalo nunca termina Olá, calma Bora ganhar esse round Bora ganhar esse round É uma das profissões mais ingratas que tem, velho Um mensageiro de notícia ruim, velho Ó É o Tchelo de AW aqui contra esses dois Esses dois psicopatas aí, ó 7 a 0, velho É a janela, velho A janela tava lá É, muito difícil que a nave desperdice essa janela, né De abrir um jogo 7 a 0 de TR Vamos ver o que vai acontecer até o final Mas realmente essa janela aí que foi aberta pra nave Não, é, tem isso, velho Tem isso Tem calma, velho Né, temos aí Nada mais, nada menos Né, perdeu, não tá fora É o começo aí É só o começo dessa, né Dessa competição É só o começo dessa nova fúria Muita coisa ainda pra rolar, né Ah, Gal, mas qual o próximo compromisso do Brasil? Calma Mas não tá eliminado não, pô Mas seria só em agosto, né Só em agosto Wonderful Ah, a fúria tava no... É o play-in de Colôni, né É o play-in de Colôni Tem Colôni É, é porque tem Blast, mas o Brasil não tá, né É Tem um campeonato da Índia que a fúria tava até inscrita nesse campeonato Mas Guivô Um campeonato em Mumbai, né Mumbai na Índia, velho Caraca É, um campeonato... E é isso, velho Mas aí, cara O Crack me falou uns times aí Que eu tô até meio... Sabe? Pode que é tipo os M80, Sash FlyQuest FlyQuest Dá pra brigar amanhã, velho Eu não tava muito nessa... Realmente tem uns timezinho que dá pra brigar, velho The Mongols É, mas... Pô, tem que brigar com esses caras, velho Senão também não dá, cara Senão também não dá, velho Será que vai ser sorteio, velho? Não, eu queria saber também Porque não sai, né Os jogos Primeira rodada, né, velho Fúria e The Mongols É, existe até o mundo de um Fúria contra MBR, né Não, pô Não existe Não, pô Não, pô Não, pô É, existe o mundo de um Fúria contra MBR, né É verdade Ué Caramba, velho Mas tá no segundo mapa aqui do Reset, Tigrão No segundo mapa do Reset Eu tô falando de uma probabilidade de bater no campo O MBR que metrou em campo O MBR que metrou em campo Pode acontecer Não tô botando de valor É, estamos no segundo mapa Sem o MBR nem jogar Não tá nem, acho que nem botou pra QC No Reset Daqui algumas horas a gente vai estar falando Se pá é bom ter dois brasileiros Porque um ganha É, pra ganhar Garantir a vitória no Mundial, velho Mano, eu vou falar uma parada, velho Nesse campeonato aqui Eu sei que o título é difícil Mas ia ser da hora Ter um dos dois times amassado no troféu, tá ligado? Do tipo assim Caralho, olha lá, ó Fomos um oponente da hora, saca? É honra, isso é honra, mano Não é? Mencionado no troféu, velho Mencionado no troféu, velho No FreeFaz a gente Toma, Marreco No FreeFaz a gente foi mencionado no troféu Sai na hora, quem acompanhou mais o FreeFaz Os caras botaram Nós no troféu Botaram, olha lá, ó Foi Olha aí que legal O fluxo Legal, hein? Os caras amassam na hora Chega lá e pimba É, 9x0 de TR, rapaziada 9x0 de TR É, esse é o mapa da escolha dos caras, né? Tem essa, velho Nesse CS alto nível O mapa da sua escolha Você tem que estar É que nem você está sacando no tênis Você vai sacar no tênis E o adversário ganha O 7 É 7? Não sei se é 7 Se é o quê Mas você sabe que, velho Você não está tão bem, velho Né? Você tem que fazer O seu serviço, né? É o game É o game É Mas o Brasil sacou bem Primeiro mapa Foi um 13-11 Ó Que tática é essa dos caras? Riricamos e 11 again Bora, Tchelo Mata dois Ó Toma Ué Pra que eu repique ali Mas beleza Matou um Mas aí já morreu o outro B é deles Ainda não Tem o Yuri Nossa senhora Que isso, bisquela Cara Beleza Hoje tem Você ama isso Hoje tem Hoje tem Ah Caramba Mas nem pra ganhar esse Só pra ganhar esse Só pra ganhar esse Calma Alegria Ele mereceu, cara Ainda deu HS, velho Nossa senhora Parece que é requinte de crueldade, né? Porra Olha que bonito, né? Ó Caramba, velho 10x0 NT, NT total Cacerata Ai Bt fechadinho, velho Que isso, velho É Os caras é bons, rapaziada Os caras é bons, velho Já almoçaram Café da mer Foi reforçado Aí, ó Que nem a mira Do Cacerata Cai É É a roda, velho É a roda Estamos tendo nem chance Tá maluco 11x0 Ô 13x0 não, hein Velho Pô Bisquela Dá uma Pô Sério mesmo Que uniforme feio, hein É Esse mapa Esse mapa Não tem nem o que falar, né? É Tanto pelo placar O que é óbvio, né? Mas pelo como que tá rolando o jogo, né? A nave Totalmente em todo controle De tudo que tá acontecendo Vamos ver se a gente consegue fazer esse último E vai ficar, né? Vai ficar o gostinho ali da Nucky E essa chance aí De mostrar um dia diferente Amanhã na Lauer É Eu falei que o 13x11 Não tava ruim, velho Ruim acaba sendo Pô 11x0, né, velho É Opa Vai acabar esse smoke Nossa Nossa senhora Legal 3x3 Playstation Playstation Tornamentes, né? Que patrocínio é esse? Tá rolando uns campeonatos No Play? Cara, do jeito Se batem no campeonato aí É Deve tá tendo, cara Será que o Brasil é bom? O Brasil é bom? No Playstation Tornamentes? Pô, nós temos direito de transmissão Que é forte Agora eu voltei de férias Nós temos direito de transmissão De quase tudo Só não tendo Dota 2 Desse Mundial Mano Nós vai transmitir o Brasil Ganhando alguma coisa Nesse Mundial, velho Nós é bom em alguma coisa A gente ainda não foi campeão Mas nós vai Vocês vão ver, velho Vai ser no Rainbow Six Vai ser no Rocket League Em alguma coisa Nós vai ser campeão, velho No Tekken O Ed O Ed O Capoeirista No Street Fighter No... Pô, em alguma coisa Nós vai ganhar, velho CS Tá difícil aqui, hein, velho É Sabe o que me irrita aqui, velho? É saber que tem gente Torcendo pra nós Tomar 3 e 0 Isso me irrita, velho Tem que ir, velho É, último round Como é, vai ser um dia melhor Pro furo Confia É Eu sei, é difícil falar isso agora Mano, a janela tava lá, velho Tá lá A janela tá lá Ou você entra por essa janela Ou ela fecha e depois não abre mais, velho Quando você é zebra Você tem que entrar por essa janela aí A nu que era a janela dessa série, velho Por detalhes perdeu E aí Mirage não tem nem conversa Muito melhor nave E é isso, velho Mano, olha os prédios desse lugar, né? Olha Cara, é inacreditável Ah, Tigrão Eu tô, velho Nossa, segundo mapa duro Mirage complicada Não seguramos um round de CT Não é isso Bem pior Essa miragem É só o começo O que teve uma chance Não aproveitou Já era, velho Se você é zebra Aproveita só as chances, velho É isso É que é difícil Porque, tipo assim É uma São sempre Tipo assim Essa janela hoje em dia Existe pra todo mundo, tá ligado? É muito difícil você encontrar um time Que não encontra uma janela dessas O próprio M80 Perdeu de 3 a 11 pro Vitage Teve algum momento ali Que o M80 podia ter levado o mapa Não levou Hoje em dia A janela abre pra todo mundo A questão é Como você, como zebra Consegue treinar Ou consegue estar preparado Pra aproveitar a sua janela Entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim Então eu acho que é isso Tipo assim Como é que o time Como é que você vai desenvolver o seu time Pra saber que é zebra E que precisa dessa janela E quando a janela tá aberta Eu perceber que ela tá aberta E conseguir entrar E pegar e a vantagem não largar É um negócio meio complexo, tá ligado? Mas é isso É difícil O BT e o Liminha Eles entraram lá E eu tava com a analogia da vara De pesca E aí imagina que você vai pescar O apocão tava lá com a vara pescando E aí você fala Ó Pro peixe ganhar Tá ligado? O peixe tem que comer Morder a isca Em 1 minuto e 55 segundos Tá ligado, apocão? 1 minuto e 55 Se o peixe não morder a isca Em 1 minuto e 55 O peixe morre, apocão E você pega o peixe, beleza? Tá Você como pescador, apocão Quanto mais tempo Vai chegando próximo Do peixe morrer Pelo tempo Você vai ficando mais ansioso E aí você vai deixando Essa vara de lado Você vai dando uma vacilada Com a vara E aí parece que Quando a gente tá de CT Vai faltando 1 minuto Nós tá sossegado 40 segundos Nós tá sossegado Aí tá faltando 20 segundos Pro round acabar Nós começa a se mexer E os caras matam nós Tá ligado? Você sai Começa a sair do bombe Agora eu entendi Porque você falou Que eu sou um pescador brasileiro Porque eu Normalmente eu pesco assim mesmo Ó lá Na hora que o peixe vai vir É quando você dá o mole, apocão E é isso Eu acabo nunca pescando nenhum peixe É uma boa Gostei dessa Gostei Gostei dessa história Gostei Eu não entendo Você tem um cronômetro Tipo se você tá com a vara Você tem que ficar atento Com essa vara, né É E ainda tem um cronômetro Dizendo Ó o peixe vai chegar O peixe tem mais 15 segundos Pra morder a isca E aí você se mexe Aí Ah não Vai Calma Aqui deu nóis Velho Aqui deu Beleza Só plantezinho Plantezinho Tamo com vida Skulls e Yuri Pode comemorar De zero hoje não Isso aí é pra você Torcedor aí Que tá do zero Do zero Toma Essa alegria Você não vai ter hoje Ué Eee Boa Porra Nossa Meu coração Olha lá Brasil Eu gosto desse sorriso Sincero e maroto Quando tudo já tá acabado Mas rola um sorriso Que você não vai tomar de zero Sempre rola esse sorriso Não é? Sempre Mano Isso aí é uma parada Isso é a honra Tá ligado? Esse round Esse round Parece que o cara Joga com tanta vontade Quanto match point De zero não Velho Agora vai perder? Não sei É difícil Eu confesso Aí você fala Pô Gal É a nave? É É campeã do Major A atual É um time mais favorito que nós? Definitivamente Tá ganhando de 12-0? Tá Fez eco no segundo round CT E você Força o segundo round CT O que que eu vou O que que eu posso falar Pro seu time Meu amigo? Eu não tenho o que falar Pro seu time Não perder não Esse é um bom exemplo Essa é a maior prova Tigrão Na nossa frente Que esse segundo round Numa miragem Você de CT Não é que não é pra não forçar Só não tem pra que forçar Velho Fallen Ai Mano Mano Como é ruim Tomar esses espancos Meu irmão Vai se lascar E eu não digo nem Tá vendo o time Prazer tomar o espanco É que Aparecem uns caras Que é uma loucura É uma loucura As coisas que são ditas São loucura É um prato cheio Pra quem gosta do Alasso O portal se abre Esse portal Ele se abre Ele é É duro Mas é aquilo Aproveite É o momento Tem gente que vive Por esse momento Também Faz parte Faz parte Pô Não teve o cara Que Pô Se você tá aí no chat Eu não sei quem foi Mas tá tudo bem Não teve o cara Que tatuou lá É o soteudo Pisando em cima da bola O cara tatuou isso aí Você não viu Apocão O tatuado não Caraca O cara tatuou Apocão Não faz nem sentido 4x4 Boa, boa, boa Vamos voltando Devagarzinho Digimidade Aí ó I I am 2x2 Bombe A Cacerato Skulls Ó o I am Todo ligeirinho Todo amostrado Nossa Ele tá muito É Nossa Beleza Beleza É isso Vamos Mano Esse time vai azeitar É difícil falar isso agora Talvez não hoje Talvez não amanhã Talvez não no próximo campeonato Mas eu sinto uma energia boa Nessa nova line up Com Skulls Uma hora vai azeitar Talvez não seja hoje Mas e que tá Eu convido a todos Vamos curtir o processo Eu tô resetado Sério mesmo Tô resetado É isso Mandei aí pra tu Não dá pra basear No D3 contra a Nave O que vai acontecer Em 6 meses de time É claro que né Esse jogo da Mirage Fica né Pô Você não quer tomar um 12-0 né Ainda mais do jeito Que tá o CS Hoje você toma um 12-0 É feio mesmo né Mas vamos lá Primeiro dia de time né Primeiro dia de time É você Há quem diga né Que você perder de 13 a 11 E perder de 13 a 0 Você perdeu né É Mas Mas eu saio com Uma bela Um belo primeiro mapa Que a Fúria né Pique da Fúria A Fúria fez um bom primeiro mapa Véio né Cometeu muitos erros Cometeu Teve boas oportunidades Teve Não fechou e foi punido Mas é o É o começo né Perdemos para o Fanatic De 16 a 0 na Mirage Depois somos campeão do Major É É Ô Bit Ô que o Bit Tá jogando hein Bit Caramba Por que o Simple Não tá jogando Não acompanha o CS Se você não acompanha o CS Por que você quer saber do Simple É São perguntas Nesse momento era até melhor que ele tivesse Não é Não Grosso Grosso Mas pô A pessoa não acompanha o CS Como é que ele sabe que o Simple existe O Simple está num tempo de Um ócio criativo né Um ano sabático que já faz mais de um ano Nossa vaque Ainda com a C4 Beleza Tamo ligeiro Tamo ligeiro Beleza Bem a nossa Ué Vai já Tem cara lá embaixo Tudo só Beleza professor Venha Aí Sete eu acredito Vai tá Eu trago o seis O Tigrão traz o sete Pra o Apocão acreditar Se vier o seis Tem sete Ah então pronto E se vier sete O Apocão acredita Sim É isso Vambora rapaziada Espero que daqui a pouco Mas não tão daqui a pouco A gente tem aí MIBR vs Spirit velho MIBR vs Spirit É o próximo jogo aí né Do Brasil Aqui tamo na torcida aí né Primeiramente A gente tava na torcida Pela vitória Segundamente A gente tava na torcida Pela honra E agora Tamo na torcida Pra ver o que vai rolar Velho Ai Wonderful Pegou o Cacerato Vai sair ali pelo meio Tá tranquilo Pessoal vai comer Legal Legal Ó Já sabe Beleza Nossa Que Nossa Não trouxe o seis Trouxe o seis Calma Tem jogo Acredita Não morre não Yuri Beleza Yuri Ai Fallen Hoje tem clutch do professor Você aí Aluno novo Você aí Adolescente Pré-adolescente Papel e caneta na mão 13 a 5 Pré-adolescente 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 Pré-adolescente